Continuando então o nosso estudo do livro Loucura sobre o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico, escrito pelo doutor Bezerra de Menezes. Continuando o capítulo 2 em sua quarta parte. Já se sabe que o espírito, para manifestar-se visivelmente, condensa por atos de sua vontade, o perispírito, até que possa tomar a forma do corpo. Ora, se isso se verifica em espíritos desencarnados, por que não ser o mesmo com encarnados desde que se desprendam? O fenômeno é devido ao perispírito e tanto o espírito encarnado como o desencarnado o produzem. Logo, tudo é o mesmo, tanto num como no outro caso. Quanto a não se dar a morte, fato é que já a ciência explica, firmada em rigorosa observação, O espírito desprendido nunca abandona completamente o corpo, fica-lhe preso por um cordão perispiritual, que mantém a vida. E desde que há necessidade de animá-lo ou acordá-lo, vem rapidamente a ele, advertido pelo cordão, que o liga e se faz sentir a necessidade. Temos tido nós mesmos grande cópia de observações sobre desprendimentos espontâneos, que se manifestam por médiums sonambúlicos, tão bem como pelos espíritos livres, e algumas vezes temos sido interrompidos no colóquio por esses, por terem eles necessidade de acudir ao reclamo do corpo. Um desses deixou-nos, por telo ido procurar em sua casa, um indivíduo com quem ajustar a fazeres fazerem uma viagem. Mas quem afirma a verdade da bicorporiedade é a questão cardeal, que reservamos para o fecho da tese que desenvolvemos. O fato da bicorporiedade é atestado por testemunhas irrecusáveis e já é coisa tão conhecida na ciência como das manifestações. Citaremos aqui um referido por Delany. Seja o que impressionou Dacier, sábio materialista, quando passou pelo Rio de Janeiro, e é por ele referido nesses termos. Foi em 1858. Não se falava na colônia francesa, naquela capital, senão em uma aparição que ali se deram. Uma família, alsaciana, composta de marido, mulher e uma filha ainda criança, viajava para o Rio de Janeiro em busca de compatriotas ali estabelecidos. Na longa travessia adoeceu a mulher e, devido à falta de tratamento e alimentação conveniente, faleceu antes de chegar. No dia de sua morte, esteve por longo tempo em síncope e, quando voltou a si, disse ao marido, Morro satisfeita, porque não receio mais pela sorte de nossa filhinha. Venho do Rio de Janeiro e descobri a rua e a casa do nosso amigo Fritz. Ele estava à porta e eu presentei-lhe a pequena. Estou certa de que, quando lá chegares, ele reconhecerá a pequena e tomará conta dela. Alguns minutos depois, expirou, ou seja, morreu, deixando o marido atônito com aquela história, a que, aliás, nem deu crédito. No mesmo dia, à mesma hora, Fritz, o alsaciano, de quem acima falei, achava-se à porta de sua casa, no Rio de Janeiro, e viu uma mulher, que lhe apareceu uma de suas compatriotas, fazendo nos braços uma filhinha. A mulher olhava-o com um ar suplicante e parecia apresentar-lhe a criança. Tinha as faces encovadas por extrema magreza, mas conservava os traços de Lota, esposa do seu amigo Schmidt. Ou seja, ele até reconheceu a mulher. A expressão de sua fisionomia e a singularidade do seu modo de andar, que parecia de uma visão impressionar-o no vivamente. Para assegurar-se de que não era vítima de uma ilusão, chamou-o um de seus operários, também alsaciano, e da mesma localidade, disse-lhe, — Olha bem, não te parece que é Lota, a mulher do nosso compatriota Schmidt? — Não posso afirmar, porque não a vejo bem, respondeu o operário. Fritz a ninguém referiu aquele fato, mas guardou bem vivas as circunstâncias da aparição real ou ilusória, principalmente as do dia e da hora. Alguns dias depois, apareceu-lhe o Smith, com a filha ao colo. Então, se lhe avivou a lembrança da visita de Lota. E antes do seu amigo falar, lhe disse, — Pobre amigo, já sei que a tua mulher morreu em viagem. Que antes de morrer, veio apresentar-me tua filhinha, para que eu tomasse conta dela. Isso é tal dia e tal hora. Eram, precisamente, o dia e a hora em que se deu o fato a bordo. Esse fato de que não se pode duvidar, por ser Darciê um dos mais intransigentes adversários do Espiritismo, especialmente das manifestações espíritas, dá pleno testemunho da bicorporidade, pois Lota tinha o corpo a bordo e se apresentou sob a forma corpórea no Rio de Janeiro. E não pode ter senão a explicação que demos para a bicorporiedade, em geral. Enquanto Lota estava em sono letárgico, seu espírito desprendeu-se do corpo, voou ao Rio de Janeiro, envolto no perispírito, que lhe deu a forma material ao seu corpo, pelo qual foi reconhecida. A natureza imaterial do espírito é incompatível com a sua materialização. Já o dissemos. Logo, esse fato de Darciê, como o de Crookes, prova que, além da alma do corpo, isto é, do imaterial e do material, existe no ser humano um terceiro elemento, matéria semi-espiritual, se assim podemos dizer. Esse elemento fluídico, repetiloemos a saciedade, inseparável do espírito, pois o encontramos nos encarnados e desencarnados, é que se adensa e toma forma das propriedades do corpo. A alma não pode transformar-se em corpo, e pois, no caso vertente, e principalmente no que foi descrito por Crookes. A transformação foi certamente do perispírito, transformação, ou antes, condensação. Isso se dá com o ectoplasma, já sabemos todos os que estudam. Continuando. Esses casos provam, portanto, primo, que existe em nós um terceiro elemento fluídico, que nem é puro espírito, nem é pura matéria, segundo que esse elemento acompanha a alma em todas as suas existências. Terceiro, que, tendo as propriedades da matéria, embora no que hoje se chama o quarto estado, é que se torna em condições de formar formas materiais nas manifestações dos espíritos. Muitos outros casos, com o valor deste de Dacier, poderíamos colher de autores que trataram a matéria. Mas seria levar muito longe o que já se pode chamar uma prova provada. Entretanto, talvez por satisfazer vaidade pessoal, talvez por desejo de mostrar que, neste recanto do mundo, também se trabalha com o cultivo da ciência, vamos dar notícia de um fato tão valioso como o de Dacier, fato de que fomos observadores. Semanalmente, fazemos em nossa casa, nesta cidade do Rio de Janeiro, uma sessão espírita de estudos experimentais, em que somos acompanhados pelos engenheiros Dr. Maria Lacerda e Dr. Abel Matos, pelo cirurgião dentista Tiago Bevilacqua e pelo distinto industrial Drummond Jr. O primeiro e o último desses cavalheiros são médiums psicográficos, sonambúlicos e de outras espécies. A uma das sessões de trabalho faltou Maia Lacerda, por ter viajado para o estado de Minas Gerais, para ponto distante da nossa residência, cerca de 600 quilômetros. Manifestou-se pelo médium restante, Drummond Jr., um espírito que batalhava conosco sobre certos pontos do espiritualismo em geral e particularmente do espiritismo, acusando pesar por estar ausente aquele nosso companheiro, com quem mantinha, de anteriores manifestações, especial teima. Minutos depois, e já se achando em reino da discussão conosco, suspende a argumentação, surpreendido de ver que o ausente estava presente. Ficamos em dúvida, porque podia aquilo ser um embuste para nos enganar. Mas, em outra sessão, a que não ocorreu o mesmo, doutor Maia Lacerda, tivemos a certeza da presença do seu espírito por nos ter dado prova, dirigindo-nos a palavra. Muitos outros fatos dessa ordem temos tido em nossos trabalhos particulares, pelo que nenhuma dúvida nos ensombra a crença do desprendimento do espírito durante a vida corpórea, especialmente durante o sono. O desdobramento ou a lei de bicorporiedade não pode mais ser posto em dúvida, assim como sua explicação pelo espiritismo. Como esse fato, temos provado, embora perfuntoriamente, o incompreensível fenômeno do imaterial ligar-se ao material para funcionarem de acordo. Resta-nos agora, em obediência ao plano que traçamos, sobre as relações dos dois elementos, apostos explicar como, depois de separada do corpo, a alma toma ou pode tomar a forma material, desde apresentando os próprios sinais físicos que caracterizaram a vida corpórea, o indivíduo que ela animou. Este problema já tem sido grandemente esclarecido em toda a discussão precedente. Não nos faltando para sua completa elucidação, serão reunir e metodizar o que se acha esparso pelas páginas anteriores. É mais um passo que vamos dar para checarmos, aparelhados de todos os instrumentos, à questão magna que foi posta como objeto deste pequeno trabalho, que outros, mais bem providos de saber, que não de boa vontade, desenvolverão em bem a ciência e a humanidade, até hoje, cegas completamente a tal respeito. Até hoje, confundindo no diagnóstico e, portanto, no tratamento das tão diferentes espécies de loucura. Nós estamos trabalhando, meus amigos, para entendermos a conclusão do livro em que ele vai falar a diferença entre a loucura física e a loucura psíquica, ou seja, espiritual. Continuando. Não é mais lícito duvidar hoje de que os espíritos revestem para se nos manifestarem a forma do corpo que tiverem na vida. Por em dúvida o fato das manifestações, atestando por uma infinidade de caracteres respeitabilíssimos, é só dar crédito ao que se vê, é recusar o testemunho, a tradição, é passar uma esponja sobre todo o passado, destruir de um traço a história da humanidade. Reconhecida a realidade da comunicação dos espíritos, reconhecida fica a do ponto pelo qual se manifestam, isto é, a forma que tomam para se fazerem visíveis e serem reconhecidos. É verdade que nem todos possuem a faculdade de vê-los, mas os que a possuem suprem pelos pormenores o que os descrevem, a deficiência dos outros. Se o leitor, que não é evidente, receber de um médium o que é a descrição minuciosa dos sinais às vezes característicos da pessoa em cujo nome se apresenta um espírito, pode deixar de crer que é o próprio, uma vez que o médium nunca viu aquele que a descreveu? Como duvidar, meus amigos? E pois, os que não podem ver por seus olhos, podem ver pelos desoutros espíritos revestidos de um corpo que tem os sinais característicos dos que os se revestiu na vida material. Isso não pode ser hoje contestado, porque é fenômeno ao alcance de quem quiser ver. A questão é saber-se como o espírito, que é imponderável, invisível, pode tornar-se visível e tangível. Para o leitor, já não é isso novidade, pois no correr do nosso estudo, temos tratado da espécie a vários propósitos, principalmente a propósito da bicorporeidade. assim como a alma durante a vida corpórea se destaca do corpo e vai fora dele apresentar-se revestida do perispírito como as formas do seu ser ominal, assim e pelo mesmo modo perdido o corpo carnal, ela o supre quando quer pelo fluido ou perispiritual. É sempre o perispírito que representa o papel do corpo, tanto nos casos de bicorporeidade como nos de manifestações. Como se opera a tal fenômeno? Os espíritos ensinam que o perispírito é tirado pelo espírito do fluido universal que envolve nosso planeta. Daí vem que, segundo já se disse, o perispírito que é um habitante do planeta ou o mundo mais atrasado que é a Terra é mais grosseiro em razão de serem tais mundos os seus habitantes mais atrasados e de modificar-se o fluido universal de conformidade com o maior ou menor grau de progresso dos mundos que envolve pela mesma razão é mais delicado o perispírito dos habitantes de mundos mais adiantados que a Terra. Nós vamos pausar aqui a leitura mas antes eu vou fazer um comentário para vocês. Procurem um canal no YouTube de nome Afinal o que somos nós? Nesse canal só se trata de EQMs ou seja experiências de quase morte então são pessoas que estão clinicamente mortas ou seja os aparelhos estão planos essa pessoa é submetida a uma um processo de volta de recuperação de reabilitação então respiratória de massagem cardíaca e etc e nesse tempo o espírito dessa pessoa munido do seu perispírito ligado pelo fio que foi descrito nesse capítulo chama-se cordão de prata que liga o corpo físico ao perispírito ele sai ele vai para outros lugares ele fala com pessoas no plano espiritual e depois quando ele é recuperado quando ele consegue ser reanimado ele volta contando tudo isso por que que ele conta coisas tão longas quando às vezes a parada foi curta de alguns minutos porque o tempo nos planos espirituais é muito mais lento então quando acontece dez minutos no plano espiritual passou alguns segundos no plano físico vamos estudar meus amigos que o conhecimento liberta por hoje ficamos por aqui aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo